A epidemia se tornou e há mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Você quer saber por que eu estou aqui? Porque eu fiquei focado só nela, somente nela e nada mais. Eu estava junto com meus amigos, aí eles me apresentaram ela. De começo eu neguei, mas para entrar na brincadeira eu aceitei. E foi ótimo, cara. Fui lá e pá, acendi. 15 segundos de céu, meu irmão. Você é louco, tio? Eu não consegui mais parar. Dizem que é o caminho sem volta. Mas eu garanto, mano. Tu tá ligado que eu consigo controlar meu vício? Olha pra mim, mano. Olha pra mim! Olha pra mim! Eu nem pareço estar tão mal assim, mano. Olha pra mim! Ontem mesmo, ontem mesmo, ontem mesmo roubei o dinheiro da minha mãe. Que ela tirou do banco. Ela pensa que perdeu, mas fui eu que roubei. O que que é, mano? Se eu tivesse pedido eu não terei me dado mesmo. O que que é, mano? Se eu tivesse pedido eu não terei me dado mesmo. Falei, roubei. Falei, roubei. Valores? Meus valores? O que que é isso, tio? Nem sei mais o que é isso, tio. Perdi a noção do que é certo, do que é errado. Igreja? Fez enquanto eu vou lado. Essa parada em mim, mano. Pessoas ficam procurando me ajudar. Como se eu precisasse de ajuda. Olha pra mim, mano. Eu pareço precisar de ajuda? Minha coroa fica bolada comigo, mano. Fica preocupada comigo, falando que tá preocupada. Cadê logo o papo pra ela? Falei, coroa? Fica de boa, mano. Fica de boa, fica suave. Eu paro quando eu quiser, mano. Quando eu quiser parar o pardo. É, mano. Às vezes ela tem um pouco de poder sobre mimir. Mas é só um pouco, tá ligado? Quando eu quiser largar as drogas, eu largo. Cadê o isqueiro? A droga é só um passatempo. Eu que domino ela. Tá me tirando, mano? Eu que domino ela. Quando eu quiser parar, eu paro. Assente aí, pô!